Sabe a anistia do IPVA que foi aprovada recentemente pelo governo de Pernambuco? Pois é, a partir de 4 de outubro de 2021, já é possível acessar no site www.detran.pe.gov.br a plataforma que permite a adesão a essa anistia. Eu convido você a vir comigo nesse vídeo para a gente fazer um teste, para ver se você está apto a receber esse benefício. Eu também vou explicar nesse vídeo como é o passo a passo para acessar a plataforma de adesão a essa anistia. Vem comigo! Espero que você goste desse vídeo e se você gostar, eu te peço que deixe o seu like. E te peço também que você compartilhe, para que essa informação atinja o maior número de pessoas possível. Por favor, nos siga em uma de nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Youtube. E não deixe de enviar para a gente suas questões e deixar seus comentários em nossas postagens. Essa é a matéria-prima principal do nosso canal. O teste que eu vou fazer com vocês é bem simples. Pergunta 1 Seu veículo é motocicleta, motoneta ou ciclomotor de fabricação nacional com até 162 cilindradas? Tempo! Pergunta número 2 Seu veículo é de propriedade de pessoa física? Pergunta 3 Pergunta número 4 Você pagou todas as multas vencidas, independentemente do período de cometimento da infração? Se a resposta a todas essas perguntas que eu fiz for sim, você já está com a anistia praticamente garantida. Mas peraí, né Clécio? Como é que eu vou ter certeza que estou apto a receber essa anistia? Não se preocupe, basta você acessar a plataforma, o sistema de adesão à anistia. Essa plataforma, esse sistema, está no site www.betran.pe.gov.br E clique no banner Anistia de IPVA para motos em Pernambuco. Você vai ter acesso a uma página contendo todas as informações necessárias. No final dessa página, vai estar o formulário de adesão para receber a anistia do IPVA. Nesse formulário, você vai informar o seu CPF e a placa do veículo para o qual você deseja que seja concedido o benefício da anistia. Depois disso, o sistema vai verificar se você está apto a receber o benefício. Clécio, e o que é que eu faço se o sistema encontrar algum impedimento para eu receber o benefício da anistia? Se o sistema encontrar algum impedimento, eu já sou carta fora do baralho? Eu já estou fora do jogo? Se for um impedimento que você não possa sanar, aí não tem jeito. Você não vai conseguir receber a anistia. Eu vou dar um exemplo. Se sua moto possui acima de 162 cilindradas, então não tem jeito. Nesse caso, a anistia não se aplica. Agora, já se for um impedimento que possa ser resolvido, aí basta você resolvê-lo e depois você acessa novamente o site do Detran e entra no sistema de adesão à anistia. Aí você vai poder realizar a adesão normalmente. Se o impedimento for algum tipo de débito, o próprio sistema vai encaminhar você para a área onde você gera os boletos de pagamento dos débitos. Se for algum impedimento ou restrição de ordem jurídica ou administrativa, o próprio sistema vai encaminhar você para uma área onde você possa fazer o agendamento de um atendimento presencial para receber orientações sobre como resolver esse impedimento ou essa restrição. Tomara que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se eu ajudei e se vocês gostaram, deixe aí um comentário na postagem. Diz para mim se você gostou. Forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!